Bom dia meus amigos do Flock 18 horas, 20 de março, quarta-feira, isso aqui é para doar sangue, vamos saindo aqui de Taipei, Taiwan, esse vídeo aqui é um pouquinho, vai ser um pouquinho o voo da Manila Filatinas, e o cara tem a câmera aqui ó, para filmar um caso de acidente que está na moda, e vamos dar adeus a Taipei, Taiwan. Olha, é o rádio do táxi É pessoal, para ver se é um rio aí, para ir pegar a estrada Tá legal escutar a conversa aqui no rádio aqui do táxi aqui, tá bem interessante E aí pessoal, andando na freeway aí, pegando a estrada para ir para o aeroporto de Taipei, e lembrando que o táxi aqui, 900 dólares de Taiwanês, que vai dar mais ou menos 15 dólares, vamos passar um ônibus aí Vai dar 15 dólares americano Não, desculpa, 15 dólares americano não, 30 dólares americano, preço muito bom, para uma grande metrópole Confuso aí, pessoal, tinha scanner ali dos novos, assim, pelo menos da frente nova, bonita Estamos quase chegando no aeroporto aí Olha o Honda Civic, não estou novo, bonita E aí pessoal, isso aqui é o Terminal 1 do aeroporto de Taipei, código TPE Então nós estamos indo para Manila, Filipinas Tentar filmar um pouquinho, para vocês verem a diferença do aeroporto De outros locais, tá bonitinho aqui o aeroporto, tá arrumado, tá decente São 7h40, nosso voo é 10h40, tá bom, 3 horas É isso aí Aí pessoal, nós vamos fazer aqui o check-in na Filipinas Airlines Já estou aprendendo umas palavras que já perguntei com um grupo de jovem Como você vai, como você vai, magandau magar, bom dia e salamá Muito obrigado, então é isso aí pessoal Olha pessoal, aqui ó, 20 de março, hoje é quinta-feira, não quarta-feira, Filipinas Airlines Vambora, acabei de passar na segurança, passar na emigração Então estamos aqui no aeroporto de Taiwán, vamos lá pegar o Filipinas Airlines Aí pessoal, a área do free shopping Como outras lojas também, né, como o Colt Passando em vários aí O avião não sei qual que é, mas vai ser de um corredor só 3.3, não sei se é o 320 Airbus 320 ou 737 Mas é coisa simples, nem sei quanto tempo é de voo Mas acho que é umas 3 horas somente E aí pessoal Um pouquinho do aeroporto aqui, da tela Nosso voo está aqui Está aqui ó PR897 10h40 Manila Termina 1h4 com o time E o resto aí vocês conseguiram entender Então vai sair, vou para Xangai, Hong Kong Xangai, Sendai, Hong Kong Sendai, Hong Kong Manila, Hong Kong, Hong Kong Parece que Hong Kong domina aqui, hein E mais aqui também Já partiu ali ó Tóquio, Tóquio Tóquio da Delta aqui E o aeroporto ó A gente parou o carro ali Aí passamos pela paralela Vamos nessa aí Gente, esqueci de filmar, acabamos de comer Comi dumpling, que é muito legal Dumplinzinho Chinês E aí pessoal, nós vamos de Airbus 320 E eu esqueci de falar também Eu falei o preço do hotel, né Ali em Taiwan Deu 65 dólares o quarto Para duas pessoas E esse avião aqui custou 134 dólares por pessoa Então preço bom 3 horas de voo Acho que pior que isso não tem Eu esqueci de falar que O voo A passagem que eu paguei De Newark, ali Nova Jersey Até Tóquio Tóquio, Taipei E a volta que vai ser para Hong Kong Vai ser Hong Kong De volta para Newark Ali a área metropolitana De Nova Jersey De Nova York, né Paguei 1220 dólares Lembrando que quando eu comprei a passagem Na mesma época A passagem para o Brasil Estava 1300 dólares E para a África Eu fiz a simulação Estava em torno de 1250 Então para o Brasil Que é metade da hora de voo Até era mais caro Que voar aqui Para o outro lado Do mundo da Ásia Fazendo essa comparação Passar algum avião legal Eu filmo aí Nós vamos entrar No 320 da Filipinas Airlines Aí pessoal Vou me embarcar aqui No 320 aí Vou tentar filmar Quando chegar mais para o fundo Não sabe como é Airbus 320 Que nem o da TAM Aí pessoal Estamos aqui dentro Do avião da Filipina Airlines Aqui Para quem curte aviação Os bancos azuis Nunca tinha entrado No Filipina Airlines Era pela primeira vez Airbus 320 Já chotei as palavras Em Filipina ali Com os comissários Dando bom dia E falando como está Todos já deram risada E acharam muito legal E tudo mais Então é isso daí Vi decolar o 747 Da Delta Para Tóquio Ou da Eva também E chegou um T7 Da KT Vamos ver se depois A gente filma Outras coisas Ih, vou um pouquinho Na janela Aí pessoal 330 aí Da China Air Ali é a bandeira De Taiwan Já vamos taxiar aqui Para Decolar Aí pessoal 737 Da China Airlines Linhas aéreas Da China aí E ali é China Eastern Um Um Airbus 321 A 320 320 É o 320 Tem duas saídas De emergência É isso aí mesmo Aí o avião Da Iva Ou Eva Que é a companhia Aérea de Taiwan Chega no avião Ali Parece que é da Cadê e Pacífico Será ou não Não é não É azul Da China Celtar O episódio Depois daquele China Celtar Desceu mais dois Foi três seguidas Segurou 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Só aqui embaixo parece que tem umas casinhas meio coisa de pescador, porque aqui em Manila tem favela. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Já estamos na última aproximação. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Vamos fazer a imigração, 31 graus aqui, surgindo daquele frio de Nova York, já deu pra sentir o calor, o bafo, o aeroporto aí muito legal, mas não fazemos imigração ainda, é bom não filmar muito as companhias aéreas aí. Aí pessoal, chegamos no aeroporto esperando o meu carro, o meu táxi service, né, que tá vindo do hotel, né, que eu pedi, vai ser 20 dólares pra ir, de 20 a 30 minutos, 20 dólares o táxi vai dar, 900 pesos filipinos, o peso aqui que eu troquei, um dólar, troquei 44 pesos filipinos, pra ficar as coisas fáceis aí. É pessoal, um pouquinho de Manila, todo mundo falou pra ter cuidado de assalto, ladrão, então a gente vai ficar esperto, alguma pessoa até comentou num vídeo aí, meu aí, falando que Manila é igual a São Paulo, eu já vi de tudo aqui, pobreza e prédios de financeiros legais aí, vimos, né, nós vimos do avião e tudo. O pessoal trabalhando aí, o meu busão aí, engraçado que saímos do aeroporto, já estamos na cidade, não tem via expressa, nada aí, xilogel. Olha o jipe aí pessoal, isso daí é tipo condução, esses jispões aí, ó, depois vê se consegue pegar um desse aí pra algum lugar, só pra sentir o drama. Bacalarã, via N, aqui no Ebenon, aí, pessoal, aqui como Filipinas aqui, foi base aqui na Segunda Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, aqui é tudo americanizado mesmo, o pessoal fala inglês, bem legal, tudo escrito, bastante coisa escrito em inglês, não caiu em cima, não caiu em cima. E aí, ó o jipe aí pra sair, né, a lotação, né, pronto, aqui se chama de jipe, jipe wagon, lotação aí. Eu não sei mais do jipe, tudo, bacalarã, divisória, mabine, bacalarã, as scooters. É o jipe N. Aí, pessoal, filmou o quarto do hotel, depois eu filmo lá de fora, estamos no Lotus Garden Hotel, Manila, Filipinas, está decente. O básico aí, isso aqui é a Alanova, construíram, vai falar, ó, isso aqui está melhor, quarto, está bonitinho, vamos ver se essa ar-condicionado vai render. E aqui, ó, de frente para o outro prédio, a rua fica ali na frente, acho que até preferia o mais velhinho de Taiwan, porque era de frente para a rua. Não tem água de graça, como no outro hotel, é isso aí. Aí, pessoal, vários homeless, né, bendigo, de rua no jardim, aí deitado. Vamos na Bahia de Manila, aí. Está recrutando, de cima da passarela é bonito, ali tem criança pelada nadando, igual o Brasil, pensada pelada. E aqui esse prédio atrás, que parece uma fortaleza, é embaixada dos Estados Unidos da América. Está até o navio americano que está aqui. Aí, pessoal, mas aí você vê prédios altos, edifícios bons, que é a era da Bahia. É isso aí, não tem muito que ver, não. Olha aí, pessoal, vindo da praia, aí, Manila. Pessoal, eu estou me sentindo no Brasil, com aquela riqueza, junto com a pobreza, tudo se mistura. Olha os meninos aqui, ó. Aí você fica esperto, fica esperto agora aí. Olha aí. Olha aí, pessoal, a gente vê no trânsito aqui de Manila. Estamos aqui na Rua do Hotel. Olha os jeeps aqui. Amanhã que vai ser o passeio turístico ali em Tramuros, ok? Isso aqui é só para sentir o bairro aqui. Isso porque estamos na Bahia, né? Na Bahia de Filipinas, Embaixada Americana, mostra segurança, mas mesmo assim... Estamos aqui. Aí, pessoal. Olha os fios aí. É Manila aí. Anda filmada. Aí, pessoal, o hotel eu não... Isso aqui é o anexo. Compraram o prédio do lado, reformaram tudo. Está bonitinho, está arrumado. É isso aí. Estamos aqui. Dois quarteirões na praia. Se for ver, lógico, nós vamos para a praia. Mas vocês veem a área ali, era a Embaixada Americana. E em Tramuros, aqui pertinho, três quarteirões ao norte. É bom. É bom.